O projeto Educação Legislativa em Movimento da Assembleia Legislativa chegou a sexta edição no município de Varzegrande, no Colégio Adalgisa de Barros. O encerramento das atividades reuniu alunos e professores. A escola estadual é referência no ensino público no município. Mesmo com o corpo docente qualificado, o diretor Ricardo Luiz Moura destacou a importância da iniciativa. Nós temos aqui hoje três doutoras, 17 mestres, né? Mas a gente observa que só isso não é o suficiente. Então o que a Assembleia trouxe foi ajudar a unidade a aprofundar mais o conhecimento do nosso aluno. O projeto é dividido em dois dias. Período em que alunos e professores interagem com diversas palestras que promovem um conhecimento em áreas como a saúde, prevenção às drogas, cidadania, educação ambiental, teste vocacional e história. Eu aprendi principalmente sobre a primeira, a segunda e a terceira etapa da era Vargas e sobre algumas perspectivas do palestrante explicando sobre como foi o primeiro período. Que no caso da explicação dele, no conceito dele, na concepção dele, a primeira etapa Vargas foi um golpe. Entendeu? Então é de extrema importância que o aluno saiba sobre esse tipo de conteúdo, porque a era Vargas é um conteúdo que cai muito no Enem. O projeto também abre espaço para o lazer. O pátio do colégio ficou lotado para apresentação musical. A aluna Bárbara Vitória participou do show de talentos. Segundo ela, o quadro é uma excelente oportunidade para divulgar o trabalho artístico dos alunos. Muita gente não tem esse ofício de seguir um sonho de cantar, de apresentar algo na área da artística. Então eu acho isso bem interessante sobre isso. Fica bem expressa mais a vontade do aluno hoje em dia. Representando o presidente Eduardo Botelho, Amarildo Monteiro, disse que a função do projeto é valorizar a cultura e a educação. E para isso, o Poder Legislativo disponibiliza profissionais qualificados para as palestras. Daqui a um tempo, na hora que estiver num concurso, numa faculdade, eles irão lembrar do que aconteceu aqui hoje e ali poder estar formando mais um cidadão, mais uma cidadã para o nosso agradecimento, nosso país. Mais de 1.500 alunos foram contemplados. Até o fim do semestre, escolas de outros municípios do Vale do Rio Cuiabá serão beneficiadas. O coordenador da Escola do Legislativo, Thales Roder, dá a dica de como devem ser realizadas as inscrições para o projeto. A próxima já agendada, dia 24 e 25, em Pontes Lacerda. Quando a escola tem interesse nesse projeto, como é que ela tem que se proceder? Quais são os caminhos que ela tem que fazer? Ela pode oficiar para a Escola do Legislativo esse convite ou para a mesa diretora na presença, na pessoa do presidente Eduardo Botelho. A Escola Legislativa em Movimento é uma realização da Assembleia Legislativa em parceria com o deputado estadual Van Cley Carvalho. A Escola Legislativa em Movimento é uma realização da Assembleia Legislativa.